Saudações, estamos começando mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Você vai ver que a Nokia jogou um baldezinho de água fria numa galera. Tem também o lançamento do Galaxy S6 no Brasil e outros destaques. Então fica ligado que é hora de ficar atualizado. Tem rumores por aí, tem muita gente querendo, mas a Nokia afirmou que não tem planos para voltar ao mercado de smartphones. O anúncio foi feito no site oficial da empresa, que falou que os rumores recentes sobre o retorno dela aos smartphones são falsos e ressaltou que a Nokia não tem planos de fabricar e vender dispositivos móveis. Será que isso é verdade mesmo ou será que a Nokia está tentando esconder o jogo? Fica a dúvida. Vamos falar agora do Galaxy S6. O Tecmundo foi a um shopping da cidade de São Paulo para conferir o primeiro dia de vendas do aparelho. Os novos aparelhos tomaram conta de boa parte da Samsung Store do Shopping Morumbi. Acessórios para o S6 também estavam em destaque na loja. Houve ainda sorteio de produtos, inclusive um aparelho S6 na faixa. Em outro ponto do shopping, artistas como Grazi Massafera e Caio Castro estavam trajados com as cores da Samsung e à disposição para tirar fotos com o público. Quem tem um aparelho com Android pode usá-lo para adquirir a novidade da Samsung. É possível ir até uma de 90 lojas participantes pelo país e levar o seu aparelho atual, que aí vai ser analisado para saber o valor dele na troca. Esse valor pode chegar a até R$ 1.700. Essa promoção vai até o dia 31 de dezembro de 2015. Fique ligado que o Tecmundo já está testando o S6 e vai publicar a análise em breve. Da Samsung a gente vai para a Apple. Alguns donos do Apple Watch afirmam que o relógio inteligente é consideravelmente frágil. Daniel P. do site Phone Arena afirma que o modelo feito com aço inoxidável risca facilmente. Além disso, esse modelo e o esportivo também apresentam facilidades para rachar o display. Pequenas colisões já são suficientes para causar estragos, segundo os relatos de alguns donos do Apple Watch. Será que esse smartwatch exige bastante cuidado para não estragar? Agora olha só que legal que a gente traz para você. Um hacker que foi proibido de acessar a internet não pode acessar, mas de jeito nenhum, ele conta como que é essa experiência, que para muitos deve ser algo assim surreal. E Gini Oshua é programador, tem 33 anos e fazia parte de um grupo hacker. Ele invadiu os servidores da polícia e por isso foi preso. Ficou um ano e meio lá no Chilindró, depois fez um acordo para ficar em liberdade condicional. E esse acordo prevê que ele não acesse a internet, de jeito nenhum. Agora ele manda cartas para o chefe dele com os códigos que ele desenvolve. A esposa dele cuida dos e-mails e é ela quem passa os arquivos que ele grava. O casal assina serviços como Netflix e Hulu e é a esposa quem navega por eles. Às vezes ela deixa uma lista de reprodução para que o marido se distraia por algumas horas e sem precisar acessar nada. A mulher afirma que o processo é um pouco tedioso. O Shua revelou também que às vezes ele sonha com a internet e aí acorda assustado, achando que está violando os termos da condicional. Ele deve poder voltar a acessar a internet no próximo mês de maio. As informações são de Alex Goldman para o site DIG. Cinema nesse Hoje no Tecmundo. O diretor de Esquadrão Suicida divulgou uma imagem do ator Jared Leto encarnando o Coringa. Está aí o vilão interpretado pelo Jared Leto. A imagem foi divulgada para comemorar os 75 anos do personagem. A recepção a essa foto foi dividida. Alguns gostaram, outros nem tanto. Quem defendeu a foto comentou que o Coringa do Heath Ledger, que foi um dos mais emblemáticos, também não inspirou tanta confiança assim quando foi revelado pela primeira vez. Mas o resultado todo mundo sabe que foi fantástico. Outros não perdoaram e já compararam essa foto com uma do MC Guimê. A gente vai terminar o vídeo de hoje falando sobre o terremoto devastador que atingiu o Nepal. Um executivo da Google morreu por conta de uma avalanche causada por esse terremoto. O terremoto de magnitude de 7,8 acabou causando uma avalanche no Monte Everest. Dan Dredenberg era chefe de políticas de privacidade do projeto Google X e morreu nessa avalanche. Uma curiosidade é que Dan havia sobrevivido a um outro deslizamento que aconteceu em 2014. E no meio desse desastre, cujas mortes já passam de 3.800 pessoas, a Google e o Facebook ofereceram ferramentas para encontrar sobreviventes. A Google tem o Person Finder, que serve tanto para procurar uma pessoa como para dar informações sobre alguém. Essa ferramenta começou a ser utilizada em 2010 no terremoto que atingiu o Haiti. Já o Facebook tem o Safety Check, que a pessoa que está na região atingida pode usar para informar parentes e amigos que ela não corre mais perigo. E é isso aí, essa foi mais uma edição do Hoje no Tecmundo. Se você está assistindo pelo Facebook, clica no link da postagem para conferir tudo o que a gente mostrou aqui. Se você está assistindo pelo YouTube, os links das notícias estão na descrição, pode clicar neles também. Curte a página Tecmundo no Facebook, se inscreve no nosso canal no YouTube e se você gostou desse vídeo, dá aquele seu joinha maroto e compartilhe o vídeo com quem você quiser. A gente volta amanhã. Até lá!